Oi família do canal Alex Rural, o sol está quente demais, o dia a tinga hoje, eu com meu filhão João Guilherme aqui no braço, dormindo, aqui dentro de casa está quente, o dia a gasilita, ventilador, inovêncio, esse cordão está ali, está bem ventilado aqui fora, estou aqui com o João Guilherme aqui no braço, botando ele para dormir aqui, está não, está dormindo já, se acordou ali, eu peguei no braço aqui, peguei dormir mais um pouquinho para descansar mais, é uma coisinha, está aqui a benção, e a tinga hoje está desse jeito aí, a gente está solarado aí, graças a Deus, Deus está atrás de chuva, atrás do sol, chuva está sendo pouca ainda, mas daqui a um dia vai começar a chover mais, no nome de Jesus, para abastecer o reservatório de água também, está muito pouco, mas Deus está no comando, faz um vídeo aqui para, diz um amigo meu que não é visto e não é lembrado, faz um vídeo aqui para estar sendo lembrado para vocês aí, qual vocês estão, qual estado que vocês estão achando o meu vídeo, deixe aí no comentário aí, compartilhe, comente, se inscreva no canal, para ver com o João Guilherme, com a benção de papai, se Deus é por nós, que será contra nós, que eu tenho escolhido no meu Jesus e até o próximo vídeo, assim se Deus permitir, abraço, que Deus continue abençoando os seus aí, com um beijo do céu. Obrigado.